MÚSICA 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 Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente preciso conduzir o tempo de te amar te amando devagar e urgentemente pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez prometo te querer até o amor cair doente doente prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencia da gente depois de te perder te encontro com certeza talvez talvez no tempo da delicadeza onde não diremos nada acontecer apenas seguirei como encantado do ao lado de eu 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 depois de te perder te encontro com certeza talvez vez no tempo da delicadeza onde não diremos nada nada aconteceu apenas seguirei de te encantado ao lado teu tir eu 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 Amém.